Neste momento a equipe da TV Rio Flores se encontra no 18º Batalhão de Polícia Militar aqui em Presidente Dutra, onde conversamos com o Coronel Ivaldo Soares que fala da visita do Comandante-Geral Coronel Pereira e também sobre a instalação de novas bases aqui na cidade de Presidente Dutra. O Comandante-Geral Coronel Pereira esteve na área do 10º Batalhão na segunda-feira, logo pela manhã, nós deslocamos para a cidade de São Domingos do Maranhão. Por lá nós participamos de uma audiência pública que tratou justamente da questão da segurança pública, da violência, do incremento de policiais, da entrega de uma viatura nova. E à tarde então a gente veio para a sede do 18º Batalhão Presidente Dutra, na qual tivemos uma reunião e foi apresentado pelo seu Comandante-Geral um plano operacional padrão. Isso significa dizer que como que os policiais devem se portar, agir diante de uma determinada situação. Então essa foi a fala dele, ele fez uma palestra justamente nesse sentido. Até porque nós temos que ter uma conduta padrão em todo sentido. O policial que trabalha em São Luís, que trabalha no interior, tem que ter uma conduta igual. O procedimento de abordagem tem que ser igual. Então é justamente isso que ele está fazendo nessas palestras, é justamente passando como que o policial militar deve agir nessas situações. Tivemos também a presença do Coronel Marcos. O Coronel Marcos foi recentemente empossado a comandante do CPI 2, que é o Comando de Policiamento de Área 2. O Comando de Policiamento de Área 2 tem a circunscrição dos batalhões de Presidente Dutra, 18º Batalhão, 5º Batalhão Barra do Corda, 1ª Companhia Independente de Colinas e 15ª Companhia Independente de Grajaú. Então ele toma conta dessa área, com essas quatro unidades operacionais. O que isso traz de novo? Traz porque o Coronel Marcos vai ter a competência de mobilizar efetivo. Ou seja, ele pode mobilizar um efetivo de Barra do Corda e trazer para o Presidente Dutra para agir por um determinado momento de acordo com o nível de violência que cada cidade tiver. Então isso traz para a gente uma facilidade muito grande nos procedimentos. Porque até outrora o comandante do Policiamento de Área, ele ficava em São Luís. Então o contato com esse comandante, com esse coronel, era difícil. Ele não estava na área, ele não estava sabendo o que estava se passando efetivamente na área. E agora com a vinda do Coronel Marcos, com a instalação do Comando do Policiamento de Área em Presidente Dutra, isso facilita muito grande. Inclusive o contato do coronel com os órgãos de segurança máximo, com o comandante-geral, com o secretário de segurança, até porque ele é um coronel fechado. É o mesmo patamar do comandante-geral. Então isso facilita de forma bastante veemente para a gente. Então são essas as novidades da Polícia Militar. Isso para a gente é uma situação extremamente importante. Porque o presidente Dutra, por ser uma área estratégica, está trazendo, está migrando para cá todos esses órgãos, o CPI-2, o GTA, o COSAR. Então a presidente Dutra hoje, na visão, na ótica da segurança pública, é uma área extremamente estratégica. E para cá está migrando todos esses comandos, esses grandes comandos. Para a gente é muito bom.